Sabe uma das coisas que eu mais gosto de mostrar aqui na nossa cidade? Eu gosto de mostrar bandido preso. Eu acho que todo mundo sabe disso. Esses caras acham que a polícia tá brincando de serviço, tomando rolê, gastando gasolina, ar-condicionado, cotuno, só pode. Tá achando que os caras ficam aí o dia inteiro sem fazer nada, mas eles trabalham, trabalham muito e trabalham com inteligência. Coloca a cara do vagabundo na tela aqui, Clóvis. Aí depois fala que eu sou um preconceito hoje. Tem ou não tem cara de pé, bó? Tem ou não tem cara de pé? Tá parecendo um bode, ó. Tá parecendo um... Não, e pra acabar de lascar com tudo... Bicho, eu tenho preguiça de fazer barba. Eu tenho preguiça. Eu fico imaginando, Clóvis. Ó no bigodinho. Ó. Aí pega a parte de baixo aqui, assim, ó. Pra deixar fininho desse jeito, ó. Pra deixar fininho desse jeito. Eu não dou conta, não. Não dou conta, não. Eu queria ver de lado, pra ver se não tem risquinho aqui. É, porque a única pessoa de direito que eu já vi com esse risquinho aqui é o velho. Véi, Robertinho aqui, esse negra físico. É bonitinho demais, se vem. Olha só esse caso aqui. A polícia... Eu tenho que ser sério. A polícia civil, cara, prendeu um homem suspeito e cometeu vários crimes. Não é pouquinho, não. Isso tudo aconteceu na Zassu. E sabe como ele foi preso, minha gente? Por meio de uma ferramenta de reconhecimento facial. Botou a lata do peão, na tecnologia apareceu o Zé Bonitinho. Essa tecnologia faz projeções de idade. E encontra aí, gente, na comparação de imagens detalhadas de impressões faciais. Veja aí. Perceba pela imagem da câmera de segurança esses dois homens andando tranquilamente à luz do dia. Um deles usa um moletom de capuz azul com detalhes laranja. Apesar da naturalidade ao andar no meio da rua na Asa Sul, a dupla estava sendo procurada pela polícia por crimes de roubo. O autor, em janeiro deste ano, cometeu um roubo na companhia de um menor contra uma vítima que estava andando em sua bicicleta. Os autores agrediram ela e, na sequência, fugiram com a bicicleta. As câmeras de segurança são grandes aliadas na resolução de muitos crimes. Mas agora elas podem ajudar ainda mais. Graças à chegada de um novo equipamento utilizado pela polícia civil, é possível fazer o reconhecimento facial desses criminosos. Trata-se de um reconhecimento facial realizado pelo Instituto de Identificação. Após as filmagens foram enviadas para lá, e os peritos então conseguiram identificar o autor do crime. E após as nossas investigações, o juiz da Sexta Vara Criminal de Brasília definiu os mandados de busca e de prisão pleiteados por nossa unidade. Com o criminoso foram apreendidas duas armas, um simulacro de pistola e um revólver de fabricação caseira. Na casa também foram encontradas as roupas que ele usava na hora do crime. A imagem do homem, identificado como Cláudio Henrique dos Santos, foi divulgada a pedido da polícia, já que ele é suspeito de ter cometido outros roubos na região da Asa Sul, além de ter vários antecedentes criminais. Após as providências legais, o autor foi recolhido à carceragem do DPE à disposição do Poder Judiciário, onde responderá seu processo preso pelos crimes de roubo, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo, cujas penas somadas podem chegar de 8 a 20 anos de reclusão. Cara, o jumento ainda me anda com menor de idade para pegar no lomba aí uma corrupção de menores. Se não me ajuda aqui, que eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui no escuro. Coloca aquela imagem da hora que eles estão andando no meio da rua. Vai vendo. Vou pedir para você repetir. Olha o andar. Vai prestando atenção no andar. Na passarela, os dois marginais. Na passarela, os dois marginais. Olha, e de mochila. Depois fala que eu sou professor de novo. Ah, é frete estudante aqui, usa mochila. Não, vagabundo usa. Vagabundo usa mochila também. Ele estava com esse trem aqui, que Dom Pedro acho que usou essa arma aqui. Dom Pedro... É, isso é velho, menino. Isso é velho. Para você ver, Robertinho não tinha nem nascido esse dia. É, isso é velho. Cara, como é que é a garruxa? Garruxa velada. Isso tem que dobrar assim, ó. Tu dobra essa parada, bota as balas, fecha as bagaças de novo, para poder atirar. O cara que atira com um negócio aqui desse aqui, tem coragem de mamar em onça. Esse outro trem aí é uma pistolinha velha de brinquedo. Deve soltar água. Deve soltar água. Essa é a roupa que os caras usavam. A roupa que um deles usava, que inclusive é o maior do dado. Vamos ali agora no selinho. A pergunta é... Por que eles andam a banana assim, a poupança? Você já viu? O bicho anda a banana poupança assim, ó. Oxe, doido. Será que tem algum problema assim? É para dar uma ventilada? Aqui, meu time. Olha a trabalheira que dá andar a banana poupança, velho. Não dá trabalho? Vem aqui, ó. Porque o cara, se ele continuar aqui, ele vai bater aqui, não. Mas ele tem que dar uma inclinada para a mão passar aqui para trás, ó. Eu estou passando, chocada. Aí o bicho vai, ó. Oxe, doido. Oxe. Olha aí. Vê se não dá trabalho andar desse jeito. Para que vocês andam desse jeito? Meu Deus. Para que vocês andam desse jeito? Eu não dou conta disso, não. Ainda precisou de dois para roubar uma bicicleta. É um bandido em pé de chinelo, viu, rapaz?